Boa noite, né, a todos pela presença, agradecer pela presença e dizer que essa aula é muito importante porque o Elen, a principal nota, uma das principais notas é a redação e todos já sabem porque são alunos e todos têm um foco, né, de tirar uma nota agradável com o curso desejado, né, então tem que prestar muita atenção nas aulas de redação, prestar muita atenção nas orientações que a professora Piedade vai passar para vocês e eu vou deixar ela se apresentar, todo mundo a conhece, mas vou deixar ela se apresentar um pouco para ela iniciar a aula hoje conosco e lembrando, ela vai ser uma aula dividida em dois dias, hoje e sexta-feira que vem, tá bom? Professora Piedade, por favor. Ok, muito obrigada, Laíber, então, inicialmente eu quero agradecer a equipe diretiva do Colégio Ariston, eu trabalhei aí muitos anos, então eu me sinto em casa quando eu estou aí, talvez os alunos de hoje não me conheçam assim tão bem porque eu já afastei do colégio há algum tempo, mas alguns eu ainda conheço e todos os anos, mesmo depois que eu me afastei do colégio, eu volto, né, a falar com os meninos sobre a redação do Enem. Então, ano passado eu fui, no ano atrasado, esse ano infelizmente não deu, eu gosto de fazer essa fala, essas orientações de forma presencial, porque é muito melhor, não é? A gente consegue interagir melhor, tirar as dúvidas, mas é o que nós temos por agora, é essa modalidade, então é essa modalidade que nós vamos utilizar para conversar com vocês. Eu quero deixar vocês bem à vontade, falei com o professor Caio e com a professora Laíber agora, que eu gostaria que vocês participassem, que vocês perguntassem, eu vou passar alguns slides, porque eu acredito que o slide orienta melhor, já disponibilizei o professor Caio, ele vai liberar para vocês, mas à medida que for surgindo uma dúvida, uma pergunta, podem ir perguntando. Eu estou no meio do slide, não tem problema, porque eu acho melhor assim, porque você tira a dúvida na hora. Se a gente deixar as perguntas só para o final, a aula não fica dinâmica, porque nós vamos fazer uma aula mais informal, não é uma palestra, e você pode se esquecer, não é? E aí fica complicado, porque passou da hora e tal, né? Então aí eu tenho a identificação, meu nome é Maria Piedade, eu trabalhei, como eu disse, eu trabalhei no colégio de lixo há muito tempo, já me aposentei no estado, mas não sou velha não, tá gente? E eu sou professora ainda, trabalho com redação há muitos anos, o meu foco ultimamente tem sido muito a redação no Enem, então hoje eu vou falar especificamente da redação no Enem. Pode passar, professora. Olha, veja bem, quando a professora Laiber me pediu para falar com vocês, e aí eu fiquei pensando, ela falou, olha, é verdade, foca mais nas competências 2, 3 e 5, se não me engano. E aí eu fiquei pensando, eu fiz um levantamento dos casos que fizeram com que esse aluno zerasse a redação, né? Daqui a pouco eu vou mostrar o percentual, vou falar o percentual para vocês. E aí eu fiquei pensando, eu não posso falar só da competência 2, 3 e 5, porque essas competências, elas conversam entre si, né? Eu fiz uma abordagem também, eu busquei fazer a abordagem seguinte, o que é que compromete o seu texto em cada competência? E eu não posso fixar só no que compromete, eu voltei também para o que pode favorecer você a ter uma nota melhor, né? Vocês sabem que cada competência tem o valor de 200 pontos máximo, pode zerar só a competência e não zerar a redação toda, e pode zerar a redação toda, né? Muitas vezes o aluno faz uma redação boa, fala para a gente assim, professora, eu saí bem na redação, mas a minha nota não foi boa. Então, o que que aconteceu, pessoal? A redação no Enem, ela é técnica, e não só ela é técnica, a forma da correção, ela é pontual. Por que que ela é pontual? Porque precisa unificar esse processo, né? Se um corretor usa uma forma subjetiva, outro usa outra, outro usa outra, vai haver incoerência e alguns candidatos podem ficar prejudicados, então tem que ser pontual. Por isso que eu quero pontuar com vocês algumas abordagens que poderão ajudar vocês, né? Talvez o texto do aluno não fica tão bom, mas ele ficou correto dentro do que é cobrado em cada competência. Às vezes um texto que, se fosse uma outra forma de avaliação, ficaria ali com sete, seis e meio, que equivale a setecentos, seiscentos e cinquenta, lá no Enem era para novecentos, oitocentos e tanto. Por quê? Tecnicamente ele ficou correto, então isso é muito importante. Então, o que que nós vamos abordar? O que pode prejudicar e o que pode favorecer vocês nas competências um, dois, três, quatro e cinco, mas eu não posso deixar de falar a nota zero. Se não for falar, Sérgio, eu tô cansada de saber o que quiser, mas eu quero pontuar alguns aspectos. Pode passar, professora? Olha, o que que eu tô falando aí pra vocês? No Enem, as situações que levam a redação a nota zero são explicitadas a todos os participantes no edital, tá, gente? Então, leia o edital, entrem lá no site do MEC, leia o edital, tem tudo lá. E eu fiz esse levantamento, hoje ainda, eu já tinha até terminado os slides, eu fiz esse levantamento e acrescentei, porque me chamou atenção. Eu falei, gente, eu preciso falar com esses meninos, o índice de nota zero que tem no Enem. Olha, no Enem de 2019, nós tivemos 143 mil candidatos que tiraram nota zero. E aí, eu tava conversando com uma aluna aqui em casa hoje, isso equivale a população de Porá quatro vezes, se não me engano, não é isso, professor Caio, professora Laíba, eu acho que é isso. Olha, 143 mil candidatos e Porá tem 32 mil habitantes. Então, olha a quantidade. E em contrapartida, apenas 53 alunos tiraram nota mil. Olha que discrepância, gente, isso é muito discrepante. Enquanto mais de 100 mil candidatos eram 53, não é 53 mil não, gente, 53 alunos tiraram nota mil. E desse 53, detalhe, meninas, a maioria foram meninas, alunas, tá? Maioria. E outro detalhe, maioria do Nordeste. Eu achei isso muito interessante. Eu gosto de avaliar para ver o perfil dos alunos, onde é que os alunos estão saindo melhor, e a professora Laíba me falou um aspecto interessante. A nota da redação, ela pode elevar muito a sua nota, ela pode te ajudar muito, porque ela vale mil. Então, ela pode subir sua nota. Então, vamos pontuando, e à medida que vocês forem querendo fazer uma pergunta, pode mandar aqui no chat, pode perguntar, pode liberar o microfone e falar, não tem problema nenhum. Nós estamos dialogando sobre essa redação no Enem. Vamos para a próxima. Olha, então, será atribuída a nota zero nos seguintes casos. Eu vou apontuar, vou passar uns mais rápido, e eu destaquei alguns casos em vermelho, porque eles são os casos de maior incidência, e ou então, que o aluno não atenta para isso. Primeiro, prova assinada. Eu acredito que ninguém de vocês vai assinar, porque eu sei que vocês são orientados, vocês têm ótimos professores aí. Às vezes, alguma coisa passa, né? Desenho, pessoal. Você não vai fazer um desenhão na folha, não. Você, às vezes, termina a sua prova, e você quer sair e levar o caderno de provas. Então, você tem que esperar a hora de poder levar o caderno. E você fica ali de bobeira, de desplicência, faz um desenho no cantinho da redação, da folha de redação, a folha de passado a limpo. Uma estrelinha, um coraçãozinho, qualquer desenho que você fizer, isso configura tentativo de identificação. Tentativo de identificação é nota zero, gente. Zero a sua redação toda. Número. Sabe um número que não, que não faz parte do seu texto? Porque se ele fizer parte do texto, você estiver falando, vamos supor que você está falando aí sobre violência, número de casos de violência praticada e tal. Isso não é fora do texto, eu estou falando fora. Lá em baixo, olha, o que que zera? O que que pode zerar? Um candidato, eu acredito que foi desplicência, ele copiou o gabarito do lado na folha da redação, ele zerou por isso. A gente sabia que era o gabarito, mas zerou. Sinal gráfico, qualquer um, risco, rasura, proposital, letra ilegível. A gente não exige de vocês letra desenhada, mas tem que ser legível, porque tem umas letras que eu acho que nem Deus consegue, tá? Se bem que ele sabe tudo, né? Ele vai conseguir porque ele adivinha, não porque ele lê. Em língua estrangeira, ninguém vai fazer isso. Com menos de oito linhas também ninguém vai fazer. Cópia, cuidado com as cópias. Tem aluno que vai fazendo uma coxa de retalhos, né? Ele pega parte de um texto motivador, pega parte do outro, usa os conectivos, liga e ele pensa que isso aí vai passar. Não passa, tá? Maior problema de zerar. Texto que não trata do assunto, ou seja, fuga ao tema, muito grave. Ou que apenas tangenciei o tema, que não atende o tema plenamente. Então, que tenha, que não atende a estrutura dissertativa-agumentativa. O que é estrutura dissertativa-agumentativa? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ah, então se meu texto é três parágrafos, fechei a estrutura? Não fechou. Você pode fazer o primeiro parágrafo que não está apresentando o seu tema e não tem a tese, já entra direto no assunto, então o primeiro parágrafo seu não vai ser introdução, já vai ser desenvolvimento. Ou você pode fechar o seu texto sem concluir, sem apresentar a proposta de intervenção, porque não é nem a conclusão, é apresentar proposta de intervenção. Você fecha com os argumentos. Tem conclusão? Não tem. Então, faltou uma parte, tá? Então, muito cuidado, o seu texto tem que ter as três partes. Introdução, desenvolvimento, que são os argumentos e a conclusão, que é uma proposta de solução para esse problema. Mas vamos para o próximo. Olha, que apresenta impropério. O que é um impropério? Palavrão, palavra de baixo escalão, zombaria. Por incrível que pareça, tem candidato que critica a prova. Isso zera. Criticar a educação, não pode. Identificação, reflexão sobre a prova. Muitas vezes o candidato coloca assim, ah, porque essa prova tá muito difícil, eu preciso tirar nota. Infelizmente, ele zera. Um recado à banca, oração por mensagem religiosa. Muitos alunos gostam de terminar o texto e colocar lá embaixo, Deus seja louvado, Deus é fiel. Isso zera, gente. Infelizmente, zera. É nada. É o texto e pronto. Mensagem política não é hora de fazer os desabafos políticos, fora fulano, volta fulano. Não é hora disso. E também trecho com partes de outro assunto, de outra... Que não tem a ver com o seu texto. Vem lá uma outra mensagem sobre outro assunto. Aí a gente chama isso de parte desconectada. Tem gente, tem candidato que no meio do... Ele vai fazendo o texto, começa com o assunto, vem direitinho, no meio do texto pra... Isso é pra abusar, né? Do processo. Coloca lá uma receita de nissim miojo, uma receita de gelatina, o hino do Palmeiras, hino do Flamengo. Isso zera. Zerou. Pronto. Então, esses cuidados a gente precisa ter. Pode passar. Uma outra observação, antes de explicar isso daí. Às vezes, no meio da prova, o candidato coloca uma carinha, uma boca e dois olhinhos. No meio do texto, pequenininho. Cuidado, isso zera. Outra observação. A folha do passar limpo, na lateral tem aqui o número das linhas. Linha um, dois, três, quatro, cinco, né? Até a trinta. Se o candidato vier pra marcar os parágrafos, às vezes ele circula aquele número da linha. Na linha cinco, eu vou começar o segundo parágrafo. Na um, o primeiro parágrafo. Na cinco, o segundo. Ele circula aquele número. Ele zera por conta disso, gente. Isso configura tentativa de identificação. Então, isso. Então, na questão da nota zero, o que é que eu preciso ficar atento? A proposta. Eu preciso atender a proposta. Então, o que fazer pra atender essa proposta, pessoal? E a minha proposta com vocês, na nossa próxima, próximo encontro, se der tempo pra gente trabalhar tudo isso aqui, eu creio que vai dar, eu pensei em fazer com vocês alguns projetos de texto e discutir algumas propostas possíveis, né? Alguns temas mais relevantes aí que podem ser contemplados na redação. Eu pensei isso. Então, pra você não fugir a proposta, o que é que você faz? Pegou o caderno de provas. Primeira coisa é fazer a redação, gente. Não queira fazer a prova primeiro. Pegou, acalma, né? Porque na hora, às vezes, você fica meio nervoso, respira. Acalmou, lê a proposta uma vez. Porque quando você tá muito nervoso, você lê e não entende nada. Então, lê a proposta uma vez. Lê os textos motivadores. Não entendeu? Lê outra vez. Acalma e reflita sobre aquela proposta. Entendeu? Bom, agora eu vou fazer redação. Faça um projeto de texto. Você tem uma folha pra passar ali e uma folha de rascunho. Projeto de texto não é rascunho, é projeto. Não, você pode usar a contracapa da prova. Aquela prova é sua. Tem uma parte branca. Faça o projetinho ali. Pra fazer o projeto, você vai pegar a proposta e escrever. Porque você escrevendo a proposta na íntegra, não tem como você fugir dessa proposta. E o que é atender a proposta na íntegra? Todas as palavras que estiverem na proposta precisam estar no seu texto. E tem que ser contemplado no seu texto. Ao longo do texto. Não interessa onde. Mas eu sugiro, eu oriento, que já na introdução você mencione toda a proposta. Todas as palavras. Vamos pensar no ano passado. A proposta do ano passado que eu acho que alguns ou quase todos vocês fizeram. O tema era a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Tá. Então, eu tenho algumas palavras que são fundamentais aí. Aliás, todas. Mas eu preciso citar no meu texto. Cinema. Muitas vezes você perguntava assim, qual foi o tema? Ah, foi cinema. Aí o candidato falou de cinema. Mas não é só cinema. É cinema, mas não só cinema. Ele esqueceu de falar do processo de democratização. Você tem que mencionar democratização no seu texto. Ou democracia. Ou democratizar. Que tenha esse prefixo, esse radical aí. Tem que ter esse radical aí. Democratização, democratizar, democracia. Tá. Se ele falou de democratização, falou de cinema no Brasil, ele já atendeu a proposta. Aí eu, depois da competência 2, vou falar sobre isso. Essa parte da competência 2 já fechou. Bom, então, voltando lá. Para eu atender essa proposta, eu anoto e faço uma pergunta a partir dessa proposta. E aí você vai encontrar a sua tese. Que quando eu for falar da tese, nós vamos voltar nisso daqui. Tipo de texto. Dissertativa, argumentativa. Introdução, desenvolvimento, conclusão. É outro aspecto que faz você talvez não zerar, mas perde muito a nota. E também o número de linhas, gente. Que vocês já passaram dessa etapa, porque eu tenho certeza que ninguém aqui faz texto com 8 linhas, 12 linhas. 12 linhas é corrigido. 7 linhas, não. 8 linhas é um texto muito pequeno. Vamos prosseguir, professor. Olha, vamos para a competência 1. A competência 1, na verdade, a competência 1, vocês tinham que fechar, fazer os 200 pontos. Por quê? Vocês estudam português desde quando vocês são alfabetizados. Nós, né? Estudamos. Aí chega no terceiro ano, você já viu e reviu essas classes gramaticais, esses usos, essas construções. Não sei quantas vezes, mas é a competência mais difícil para se fechar os 200 pontos. Por quê, meninos? A competência 1, ela divide em dois aspectos para avaliar. Estrutura sintática e desvios. Na estrutura sintática, você ficar com 200 pontos, você pode ter um problema de estrutura sintática. Um. E dois desvios. O que é que são esses desvios? Acentuação, concordância, regência, colocação para o nome, dois vírgula, dois, gente. Um acento e uma vírgula. Já não pode mais que já cai para 160. Aí cai para 120, vai caindo, né? Vai caindo. Na estrutura sintática, nós temos vários aspectos que comprometem, temos vários aspectos que vão ajudar vocês a ter uma nota melhor. Vamos ver quais são, então, esses aspectos que vão nos ajudar e quais são esses aspectos que vão comprometer. Vamos lá, professor. Olha, vamos lá. Abordais que comprometem em relação à estrutura sintática. Eu coloquei até em vermelho. Esses aspectos que eu coloquei em vermelho são os mais, que mais acontecem, que mais ocorrem nas redações dos alunos. Período truncado. O que é isso? Período truncado ou truncamentos. Quando o candidato começa a escrever uma ideia, mas ele não conclui a ideia, ele põe um ponto antes de concluir. E aí ele dá continuidade àquela ideia no outro período, começando outro período, e você não sabe. Ou então ele não fecha a ideia. Você não sabe se tal informação pertence ao período anterior ou ao seguinte. Então, isso é um período truncado, isso é um problema de sentar-se. Outro problema de sentar-se, separar a oração principal da subordinada. Lembram que vocês reclamam quando tem aula de período composto, subordinação, que às vezes o aluno fala pra gente assim, professor, onde é que eu vou usar isso? É na lua? Porque aqui eu não uso. Vocês não têm ideia do quanto vocês fazem uso na sua construção textual de orações subordinadas. Tanto é que eu já vou passar a informação que está no slide seguinte, mas eu vou falar agora pra amarrar aqui. Só consegue ficar com nota máxima nessa competência e na redação só pode ficar com nota mil o candidato que constrói parágrafos e períodos com oração subordinada. Se for só coordenada, ele não fica com nota mil na redação, não fica. Então, tem que ter subordinação. E depois a Laíbe pode fazer uma revisão com vocês, mostrar dentro do texto como é que é essa subordinação, né? Vamos supor, uma oração subordinada, substantiva. Eu espero que vocês se saiam bem na prova do Enem. Viu? Esse que é uma oração subordinada. Eu espero, eu espero isso. É uma oração subordinada. É muito comum nós usarmos isso. Às vezes o aluno usa e nem lembra que está usando um período composto por subordinação. Separar duas orações coordenadas. Não pode também. Períodos incompletos. Eu já vou fazer uma observação aqui em relação a esse período incompleto. Lá na conclusão do seu texto. Às vezes você vai escrevendo e não fecha a ideia lá no final do seu texto. Isso é muito comum quando você usa as linhas todas e aí você não planejou esse tamanho desse texto, aí não coube. Nas 30 linhas você deixa o período incompleto. A sua nota cai absurdamente por conta desse período incompleto, tá? Ou então o tempo não deu. Ou então você fala, não, estou cansada, não quero isso mais não, né? Deixou um período incompleto, sua nota cai muito. Isolamento indevido de períodos. Você isola um período do outro com vírgula, sendo que não é hora de isolar. Justa posição. Sabe aquele período que você está escrevendo um dentro do outro, que você não fecha a ideia, antes de fechar um você já abre outro e aí parece que aquela coisa não conclui. Então isso é justa posição. Períodos muito longos. Duplicação ou ausência de palavras. Gente, com isso aqui eu fico indivinada. Porque às vezes o aluno, numa displicência, ele repete uma preposição de. Não é erro. Ele não está errando. Foi displicência. E a gente conta como um erro. Um erro de sintaxe. Quando você escreve pelo o, já vi demais alunos escrever pelo o, pela a. Isso é errado. Pelo o já está dentro do pelo. Pela o a já está. Então pelo o é uma duplicação de palavra. Erro. E detalhe. Um aspecto muito importante para vocês ficarem com nota mais alta na competência um. Parágrafos construídos com apenas um período. Isso complica. Olha, o aluno que faz parágrafos só com um período. Ó, a primeira parágrafo tem só um período. Ele começou, vai colocar a ponta no final do parágrafo. Segundo parágrafo também. Já tem dois parágrafos com um período só. Sabe qual é a nota dele nessa competência? Só 120. Ninguém quer ficar com 120 na competência, né? O ideal é 160 ou 200. Duas competências com 160, as outras todas com 200 tem que ser. O ideal, né? Então, vamos separar os parágrafos em dois ou três períodos. Não faça um período muito longo, porque você já vai resolver aquele problema da justaposição e já vai conseguir uma nota maior lá na competência um. Podemos seguir até agora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma observação? Se quiser, podem fazer à vontade. Bom, em relação aos desvios, quais são os maiores problemas dos alunos? Quais são os erros mais frequentes desses alunos, pessoal? Olha, acentuação. Acentuação, eu acho que vocês pensam, estou falando vocês, no geral. Não conheço a escrita de vocês, tá? Mas, no geral, o aluno pensa que acento foi feito para ser usado em Marte, não sei nem aonde. Aqui na Terra é que não foi. Acento é para ser usado. Memorizem as regras, aprendam as regras. Não acentuar quando deve é erro e acentuar onde não deve também é erro. Pontuação. Olha, detalhe. Não se separa o sujeito do verbo com vírgula. E é muito comum. Muito comum o aluno separar o sujeito do verbo com vírgula. Por isso que a gente tem que aprender a análise sintática. Por isso que a análise sintática nós estudamos. Lá no fundamental 1, no fundamental 2 e no médio. Não pode separar o verbo do seu complemento. Verbo do objeto direto. Separar o verbo do objeto indireto com vírgula. Não pode. Ortografia. Cuidado. Se você não sabe como escrever uma palavra. Porque ninguém é obrigado a saber. Ninguém sabe tudo. Nenhum melhor professor de português não sabe tudo. Então, não tem certeza de como escrever uma palavra. Use o sinônimo. Muda. A separação silábica. É incrível. Mas tem aluno de ensino médico. Tem dificuldade para separar a sílaba. A translineação. O que é a translineação? Você vai escrevendo. Chegou no final da linha. Não coube a palavra toda. Você vai passar parte dela para a linha de baixo. Tem que usar o hífen. E esse hífen é na frente da palavra. Não é em cima e nem é abaixo. É na frente. Cuidado na hora de separar. Tem aluno que separa o L do H. Tem aluno que separa o C do H. E aí vai. Isso é considerado erro primário, pessoal. Porque quando o corretor vai corrigir, ele vai classificar. Tem erros que são até mais aceitáveis. Não estou falando que é certo, mas é mais aceitável. Mas, por exemplo, o aluno que separa a sílaba de forma indevida. Erro primário. Você aprende isso lá no fundamental 1. Então, aluno que escreve Brasil com B minúsculo, encerro primário. Configura aluno semialfabetizado. Então, cuidado, tá? Crase. Cuidado com os da crase. É cobrado aí nos desvios regência, concordância. Palavras mais usadas na coloquialidade, na informalidade. Aqui não é momento para informalidade. É momento para uma linguagem mais elaborada. Uma linguagem mais culta. Então, cuidado. E para que eu consiga escrever de uma maneira mais elaborada, o que eu preciso fazer, meninas? Leitura. Ler revista, jornal. Lá na internet mesmo. Hoje ninguém está usando mais livro, não. Esse tanto de livro que eu tenho aqui é porque eu amo livro. Eu leio livro mesmo, eu gosto. Mas você tem tudo lá no seu celular, no seu computador. Então, leiam. Leiam bastante. Não sabe como escrever uma palavra? Busca. Olha. Confira. Porque na hora da prova você não vai poder fazer isso. Mas antes você pode. Vamos para as abordagens que favorecem aí. Ah, tá. Eu coloquei aqui alguns exemplos, meninos. Eu tinha até me esquecido do que eu tinha colocado. Olha. Exemplo de truncamento. Porque às vezes eu falei truncamento e isso ficou meio vago para vocês. Tá? Vamos ler aqui. A tecnologia tem evoluído com o decorrer do tempo. Isso aqui é redação de aluno, tá? E nisso, trazendo a nós aplicativos de fácil acesso a filmes que são lançados. Ponto. Trazendo a nós um conflito ainda maior. Olha, trazendo. Eu tenho certeza que vocês já ouviram o professor falar assim, meninos, evitem gerundismo. O que é gerundismo? Gerund, trazendo, fazendo, escrevendo. Não que esse uso seja proibido. Não é isso. É porque o gerundio, ele dá continuidade à ideia. Quando vocês usam, vocês usam de forma indevida. Então, nós temos um trazendo aí que está completando a ideia. Aqui está no período anterior. Então, aqui não caberia um ponto. Isso é um truncamento. Então, muito comum nas redações de alguns alunos. Depois nós temos um outro exemplo aí. Novas tecnologias e novas propagandas. Os artistas do cinema vão trazendo para modernizar o cinema brasileiro. Que também, olha aí uma oração subordinada separada. Que também vem crescendo com a ajuda da tecnologia. Isso é redação de alunos. Então, houve um truncamento aí. Separou uma oração da outra. E um momento que não poderia ser separado. Eu não poderia ter separado isso aqui. Então, isso aqui é uma ideia. É continuação da anterior. Eu não posso separar com ponto, tá bom? Então, isso são exemplos de truncamento. Vamos para o próximo. Olha, abordagens que favorecem. O que é que vai ajudar você a ter uma nota melhor na competência 1, então? Vamos partir da estética do texto. Pessoal, estética é importante, sim. A gente sempre fala. O professor não pode olhar a letra bonita. Mas ele tem que olhar a letra elegível. Porque se não conseguir entender, configura letra elegível. E pode dizer, ah, eu posso simplesmente colocar a sua redação lá a zero. Porque eu não consegui ler. Linguagem elaborada. Elabora a sua linguagem. Aprenda ir trocando. Nós temos aí quase, mais de um mês ainda para a prova do Enem. Então, dá tempo para vocês melhorarem essa linguagem. Revisão de ortografia. Terminou o seu texto? Passa um pente fino. Olha todas as palavras. Será que isso aqui está certo? Se não tiver, troca. Não vá na dúvida. Dividir os parágrafos em dois ou três períodos. Estão lembrando? Isso vocês têm que anotar, meninos. Vai fazer seu texto. Os parágrafos não podem ser construídos com um período apenas. Cai a nota. Para as notas mais altas, mais altas. Falei isso. Períodos compostos por orações subordinadas. Muito importante. Oração intercalada. Isso eu não falei e nem versão frasal. O que é uma oração intercalada? Existem algumas orações que você coloca entre duas vírgulas. Às vezes, ela não seria necessária ali. Um termo intercalado, às vezes, não seria necessário ali. Mas ele vem para acrescentar. E o que a gente quer com isso? Ver se você sabe usar vírgula. A oração intercalada, ela vem entre duas vírgulas. Se você retirá-la daquele contexto, não vai fazer falta. Mas se você deixar, ela acrescenta ao seu texto. E inversão frasal. Quando você faz a inversão, você usa primeiro o verbo, complementa e depois o sujeito. Isso é inversão frasal. Por que é que se exige essa inversão frasal? Nos textos que tem inversão frasal, são os momentos de maior dificuldade a gente fazer a concordância verbal. Então, quer ver se você tem propriedade para fazer a concordância. Então, usou a inversão frasal, a concordância ficou correta? Então, você já adquiriu uma competência maior para a escrita. Então, essas três exigências aí. Lá, Iber, depois pontua com eles, na hora que vocês forem ter aulas de português, como é que ele pode construir um parágrafo, contendo oração subordinada. Eu sei que eles fazem isso, só mostra para eles. Na nossa próxima encontro, eu vou trazer uma redação, um exemplo de uma redação que tirou 200 na competência 1, para vocês verem esse uso de orações subordinadas, orações intercaladas e inversão frasal. Mas a Iber já vai também mostrando isso para vocês. É simples, vocês já fazem isso. Talvez fazem, mas não tem esse conhecimento que estão fazendo, tá? Então, vamos para a próxima competência. Eles estudaram as conjunções, Peda? Ah, ótimo. Nesse momento de conjunção, tem as frases, né? Aham. E é bom a gente ir conversando aqui, eu com a Laíber? Mas reforçar sempre é bom. Isso, para a gente ir pontuando, o que é que o professor pode reforçar, que vai ajudar. Ah, pessoal, a melhor forma de vocês aprenderem gramática é dentro do seu texto. Não tem melhor maneira de a gente aprender gramática do que escrevendo. Quando você escreve, você vai entendendo como é que você usa a gramática para a escrita. Quer dizer, então, que um professor de gramática é excelente escritor? Não, não necessariamente. Mas, pelo menos, ele sabe fazer uso da norma culta da língua, né? Só a gramática não ajuda, mas um texto não adianta nada ele ser excelente, ter ideias maravilhosas. Mas ele é todo comprometido gramaticalmente falando, você mata seu texto, né? Você perde muito. Tanto é que, para um... O professor Caio pode confirmar aí com a gente, para um texto ser publicado, ele tem que passar por uma revisão rigorosa da língua portuguesa, não é, Caio? Desculpa que ela não está aí. Mas a Laíba também pode confirmar isso com vocês, tá? A galera é justamente, Edna. Porque, na verdade, assim, os livros, os artigos, eles não têm direito de colocar nada errado, né? Então, a língua é terrível. E até porque compromete a imagem de quem escreveu, tá, gente? Aí, se alguém quiser me pagar para corrigir texto, eu corrijo, tá? Brincadeira. Mas tem que passar por uma correção rigorosa. Bom, vamos para a próxima. Ah, tá, aqui é a competência 2 já. Nessa competência, foi uma das que a Laíba pediu para eu pontuar com mais clareza, com mais um pouco de detalhe. Nessa competência, olha, lá, se vocês entrarem na cartilha do Enem, vocês vão ver. Competência 2, o que é que cobra do candidato? Você precisa compreender a proposta de redação. Olha, compreender a proposta. Eu vou ler e vou saber do que é que eu tenho que discorrer, né? Sobre o que é que eu tenho que discorrer. E aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento dentro dos limites do texto, cetáculo e argumentativo. Então, você vai trabalhar o tema, tem que compreender a proposta, eu vou trabalhar o tema, não posso fugir a esse tema. Limite do texto, cetáculo e argumentativo. A estrutura do texto, que é uma das outras questões que faz zerar. Essas duas que eu falei, faz zerar, né? E aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento. O que é isso, aplicar os conceitos? E eu vou fazer uma declaração aqui agora, pessoal. Nem uma declaração, não. Eu vou fazer um pedido para vocês. Assistam às aulas de filosofia e sociologia. Caio, você é muito importante na hora de fazer redação. Então, muito. E eu uso e abuso do meu professor de filosofia. Por quê? Aplicar esses conceitos é exatamente você fazer uso do que você aprendeu em geografia para fazer o seu texto. Em história, outro professor que me ajuda demais, de história, filosofia, sociologia, química, por que não, dependendo do assunto, física. E aí vem as artes em geral, a literatura, como a literatura me ajuda, cinema, televisão, novela, série, vocês que gostam de ver série, filmes, jornal, revista. Então, é tudo isso aí. Todos os seus conhecimentos adquiridos até hoje, até o dia da sua prova. Isso chama-se repertório. É esse repertório sociocultural que a gente fala para vocês. Podemos seguir. Olha, então, problemas frequentes. Quanto ao tema, aluno que foge ao tema. A proposta no passado foi cinema. A democratização do acesso ao cinema. Aí o camarada falou sobre cultura. Cinema faz parte da cultura, mas cinema não é cultura. Se eu falei de cultura, eu não falei de cinema. Ele fugiu totalmente. Ou então, ele não segue a estrutura. Ele, em vez de fazer um terça atrativa, contou a história de um cara que gostava de cinema, tal, tal. Ele zera. E a outra questão que acontece muito é o tangenciamento, pessoal. O que é tangenciar? Até deixei em vermelho. Porque tangenciar é muito mais frequente do que fuga. O ano passado teve muitos alunos que tangenciaram. Mas no ano que teve aquela proposta, vou me lembrar direitinho dela, manipulação do comportamento do usuário a partir do controle de dados na internet. Olha aí também. Esse eu achei um dos temas mais difíceis. Manipulação do comportamento do usuário a partir do controle de dados na internet. Do que a maioria dos alunos falaram? Internet. Fake news. Tangenciou. E aí, tangenciou, pessoal. Olha, você vai ficar com 40 pontos. Presta atenção. 40 pontos apenas na competência 2. 40 pontos na competência 3. E 40 pontos na competência 5. Olha, você detonou com 3 competências de uma vez. Por isso que eu falo para vocês. Pegou a proposta, já anota lá em cima que você precisa falar de tudo aquilo. Não interessa onde você falou. Lá em cima você falou de cinema. Lá mais embaixo você falou de democratização. Bom, já atendeu. E no Brasil já atendeu. Então, pega esse tema e não deixe uma palavra dele fora do seu texto. E no final, quando a gente vai falar da competência 5, se eu estiver falando muito rápido, me avisem, tá? Por favor. Lá aí, brincar. E vão me... Vão me controlando aí. Eu vou mostrar... Não, tranquilo, Piedade. Pode seguir a aula. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês conseguem fechar, atender a proposta, articular e fechar seu texto. Lá na competência 5. Tem uma forma muito bacana de fazer isso. Muito interessante. Então, tangenciamento é isso. Não atender plenamente a proposta. Eu gosto de brincar com os meninos falando assim. Olha, tangenciamento é a mesma coisa de você chutar na trave e você não faz o gol. Você chutou na trave. Você não conseguiu. Então, tangencial. E aí, eu coloquei o exemplo democratização do acesso ao cinema. É isso que eu já falei. Você falou de cinema, não falou de democratização, então, não atendeu. Qual foi o problema... Por isso que eu falo que vocês precisam ler, meninos. Qual foi o problema de muitos alunos não mencionar democratização ou mencionou de uma forma errada? Caio, eu sei que você vai virar do avesso agora. Mas muitos, muitos alunos não sabem o que é democratização. Olha que absurdo. É absurdo, né? Porque nós vivemos num país considerado democrático e tal. Então, o que é democratizar o acesso ao cinema, pessoal? Tornar o cinema acessível a todos, a todos. Uma outra questão que eu quero que vocês pensem, já pontuando alguma proposta aí, algum possível tema, democratização do saneamento básico no Brasil. é uma proposta interessante. Tem se falado muito em saneamento básico esse ano. Democratizar. Tornar o saneamento básico acessível a todas as pessoas. Tá. Às vezes, eles sugerem assim. Todas as palavras que estejam dentro desse campo semântico de democratização, elas valem. Por exemplo, se o aluno falou sobre tornar o cinema acessível a todos e se democratizar, é válido. Mas, olha que coisa interessante. Caio, vou te chamar de novo aqui, porque eu sei que você vai ficar indignado com isso. Teve aluno que falava que democratização é proibir, gente. Cada coisa assim que você fala essa pessoa não mora no planeta, mas tem que ser em outro planeta. Outro aspecto é o tipo de texto. Então, olha, voltando, competência 2 cobra tema, tipo de texto e citação. Citação é o bicho para muitos alunos, mas vocês vão ver que não é assim complicado, né? Tipo de texto, então. Problemas mais frequentes. Texto que apresenta traços constantes de outro tipo textual. Ele começa narrando, conta a história de uma pessoa que nunca tinha ido ao cinema, primeira vez que foi, ficou extasiado e tal, depois ele volta para dissertar. Então, é dissertativo porque predomina dissertação, mas ele tem traços constantes de outros tipos de texto. Um outro detalhe que eu quero falar para vocês que aconteceu. Olha, voltando aqui, eu não estou com a folha, uma folha de redação, poderia ter trazido para mostrar para vocês, mas ela tem aqui as 30 linhas e às vezes o candidato com medo de não marcar a margem do parágrafo, ele dá uma entradinha e faz um tracinho aqui, primeiro parágrafo escreve, lá no segundo parágrafo ele faz um tracinho, travessão. Depois, outra travessão, pessoal, a nota cai porque configura traço de outro tipo textual, que é, por exemplo, um relato, um texto que trabalha com tópicos, topicalização e a dissertação não tem isso, então baixou a nota. A gente fala assim, gente, mas isso é uma coisa muito pouca, mas tem que ter um critério muito rigoroso, sim, para corrigir. E conclusão finalizada com frase incompleta, já falei para vocês. Está escrevendo, a linha não coube, para finalizar a sua ideia, você deixou a ideia em aberto. Só colocar um ponto, basta? Não, a ideia ficou em aberto. Aí sua nota cai lá para 40 pontos, se não me engano, se isso é 40, se é 80. Mas cai muito. Vamos para o próximo. Olha, agora vamos falar um pouquinho sobre esse repertório sociocultural. Então, a nota cai se você não citar repertório nenhum, nenhum. Se você não sabe o que citar, nada, nada, texto motivador traz citação, todos eles trazem, todas as propostas nos textos trazem citações. Você pode usar citação do texto motivador? Pode, mas você não vai passar de 120 na competência 2. Se você quiser chegar a 200, você não pode ficar, se você não pode usar só citação dos textos motivadores. Ou então, não legitimado. O que é uma citação não legitimada? Aí eu vou citar o professor Caim Maluf, que fala isso, 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 em relação à democratização do acesso ao saneamento básico. Caim Maluf, para nós, aqui é uma autoridade na filosofia e sociologia, claro, mas ele não é conhecido no meio científico, né, no âmbito nacional, ele não é conhecido. Ah, vou citar a professora Pienta, a professora Laíbe. Nós não somos conhecidas, nós não somos legitimados, gente, né? Tão legitimado é você citar um texto, um filme, uma obra literária, um acontecimento que teve repercussão nacional, isso é legitimado. Aí eu vou citar um exemplo, o caso que aconteceu, vamos lá, um caso que aconteceu aí, aquele caso do entregador que foi, que foi humilhado, né, lá naquele, naquele condomínio de luxo, né, vamos supor que seja discriminação, qualquer coisa assim, um assunto, e ele cabe ali naquele contexto. Aí você vai falar, segundo jornal, fato noticiado no Jornal Nacional, o entregador, vale sim, porque Jornal Nacional é reconhecido em âmbito nacional. Fantástico, é Jornal Globo, Jornal Folha de São Paulo, então, pode citar. Vamos supor que você lembra de um fato que aconteceu, mas você não lembra em qual jornal. Gente, na hora de corrigir, o corretor não vai procurar qual jornal, não, e quem corrige, ele é muito bem informado de tudo. Menciona, segundo Jornal Folha de São Paulo, segundo Jornal Globo, jornal Correia Brasiliense, não sei nem se da TEM ainda, mas acho que sim, Jornal da Band tem que citar essas fontes que são reconhecidas. E senso comum também não vai ter nota boa. O que é o senso comum? É o que todo mundo acha, é o que todo mundo pensa, é o que todo mundo fala. Eu posso citar, mas ele é senso comum. Aí, quando você cita um senso comum, você precisa de vir com o respaldo da ciência, para amarrar essa ideia, aí sim fica legitimado. Não pertinente ao tema, eu estou falando de violência contra a mulher, eu vou citar Paulo Freire. Paulo Freire é educador, da educação, não tem nada a ver com violência, violência contra a mulher, então isso não é pertinente ao tema. Se for não legitimado, se não apresenta pertinência ao tema e não tiver uso produtivo, a sua nota cai, fica só em 120, tá? Bom, o que é uso produtivo? Você citou, a citação é pertinente ao tema, ela é legitimada, é alguém conhecido, é um jornal, um jornal reconhecido, um fato que aconteceu, que todo mundo viu. Tem pertinência ao tema, que você estava falando de violência, de agressão aos entregadores, vamos supor que cai um tema parecido, mas você não conseguiu articular essa citação, você não conseguiu amarrar com o seu texto, você citou e deixou perdidinho ali, não vale, aí você vem, ó, tal fato pode ser relacionado a esse assunto, tal, tal, e você articula, você discute dentro do seu texto, qual é a importância da citação nesse texto seu, você precisa fazer isso. Então, olha, quanto é fácil ficar com 200 pontos nessa competência, pessoal, é uma das fáceis, você precisa atender a proposta, atendeu, citou todas as palavras, já atendeu a proposta. A estrutura do texto, tem introdução, apresentou o seu tema, apresentou a tese, tem desenvolvimento, e tese eu não vou cobrar nem agora não, mas é, precisa deixar lá. Seu desenvolvimento, tem argumentos e tem a conclusão, então já atendeu a estrutura do texto, tem a citação, essa citação sua é de alguém reconhecido, de um livro, de um filme reconhecido, tem ligação com aquele tema, ele fala do seu tema, ele conversa com o seu tema e você consegue amarrar direitinho dentro do seu texto. Pronto, fechou 200 pontos. Simples assim, gente, estão vendo? E aí, vamos então para a próxima. Fala. Mas, por exemplo, quando a citação é propriamente nossa, o que que a gente coloca? Não vale, não vale. É senso comum. É da sua ideia? É, no caso seria. Esse é o senso comum, tá? Como que é o seu nome? É Juliane. Ah, tá, Juliane, tá aqui embaixo, desculpa, eu não tinha visto. Juliane, é o seguinte, isso é considerado senso comum. Quando você afirma assim, vamos pensar, os entregadores por aplicativo têm sofrido muito durante esse período de pandemia, eles estão expostos, você está aguentando, ok, mas isso é o que todo mundo fala, o que todo mundo acha. Aí você vem lá com aquele exemplo que eu citei, eles vêm sofrendo discriminação, eles vêm sofrendo abuso e tal, tal fato pode ser comprovado no caso do entregador que foi humilhado em um condomínio de luxo, tal fato foi apresentado pelo Jornal Nacional, e você, tá vendo que você articulou com o seu texto, você comprovou esse senso comum seu, você comprovou e você articulou. Claro que vai ter muito de ideia sua, Juliana, muito, terço dos seus argumentos são seus, mas por isso que você precisa vir e amarrar com uma citação. E eu, antes de seguir aqui, eu vou até mencionar alguns aspectos que vocês podem usar como citação, porque o bicho para o aluno é citação, o que eu vou citar, professora? Vocês têm muito conhecimento com isso. Olha, fatos históricos, muito importantes. Vocês vão, depois dessa aula, amanhã, depois vocês vão pegar o caderno, anotar esses fatos que eu vou citar aqui agora e vão pesquisar sobre eles. Vocês precisam ter propriedade para falar sobre Segunda Guerra Mundial, Revolução Tecnológica, Revolução Industrial, Toyotismo, Fordismo, acho que até eu coloquei isso aqui. Constituição Brasileira. Constituição Brasileira é coringa de citação, pessoal, porque a Constituição ampara vocês em todos os direitos do cidadão, ampara o cidadão brasileiro, né? E isso dá um respaldo para vocês. Por exemplo, todos os nossos direitos, saúde, educação, moradia, saneamento básico, lazer, segurança, tudo está lá na Constituição. Então, vocês precisam entender isso. Não precisa citar qual artigo, qual capítulo, não. Segundo a Constituição Brasileira, todo cidadão tem direito à saúde. E isso é citação, é válida. Só cuidado de escrever Constituição Brasileira que é com letra maiúscula, iniciais maiúsculas, tá? O que mais que vocês podem citar? ECA. Esse ano, o ECA está fazendo 30 anos, pessoal, então pode ser que caia alguma coisa relacionada à criança, está com um tempo que não cai, não é nenhum tema relacionado à criança, né? Então, pode ser que caia. O que mais? Ajuda aí, Caio, outros fatos que eles podem citar aí nos textos? Eu acho aqueles pontos que você disse da filosofia e da sociologia, sempre discute temas polêmicos que diz respeito à democracia, à política, à economia, então são pontos que vale a pena citar, né? E quando se coloca o nome de algum desses autores clássicos, como sendo possibilidade de intervenção, é um ponto muito positivo. Muito positivo. Isso confere propriedade, isso confere conhecimento, pessoal. Usem isso. Eu tenho certeza, tem um autor que está sendo muito usado em citações, mas vocês têm que conhecer os conceitos dele, é o Bauman, né, Caio? É dentro do que está da liquidez do tempo presente, né? Isso, modernidade líquida, você pode fazer essa ponte, né? Em alguns aspectos, depois na próxima semana a gente vai trabalhar com essa questão, essas possibilidades dentro de alguns temas. Então, Bauman, é muito interessante você citar, que são alguns teóricos mais novos aí, o Lipovetsky, Caio, você já trabalhou com ele, com os meninos? Não, não conheço. Tá, depois você dá uma olhadinha, Gilles Lipovetsky, é bem interessante também, acaba conversando com o Bauman. Então, a gente acaba tendo, Caio, você está vendo aí, a gente acaba tendo que conhecer diversas áreas, né? Muitas áreas aí. E aí tem outros autores que vocês podem citar, mas... Ah, outra coisa interessante, quando o Caio falou da questão da democratização, tem alguns conceitos que você tem alguns temas assim que vocês devem conceituar dentro do seu texto. Por exemplo, você pode conceituar a democracia, se for falar de ética, você pode conceituar ética, é bom que você conceitue ética, tá? Veja quais são os autores que trabalham a questão da ética. Globalização, outro conceito interessantíssimo, porque dependendo do tema, você faz a volta lá na Revolução Industrial, Revolução Tecnológica, Globalização, não é isso, Caio? Vamos conversando aqui, Caio. Justamente, esse procedimento, e tudo desemboca na questão econômica, do avanço do capitalismo. Ah, ótimo o que você falou, pessoal, capitalismo, por favor, leiam sobre o capitalismo, dá para vocês abordarem inúmeros temas, se a gente for ficar falando isso aqui, nós vamos até meia-noite, pessoal, mas vamos andar aí um pouquinho, então. Olha, o que favorece, então? eu gostaria que vocês fossem perguntando, como a Juliane perguntou, eu achei muito interessante, porque essas dúvidas a gente tem que tirar agora, né, se não der para eu fechar todos esses slides hoje, na próxima sexta a gente continua com eles, não tem problema não. Então, o que é que favorece, o que é que você deve fazer para favorecer aí uma nota mais alta? Bordagem completa do tema, que é mencionar todas as palavras da proposta. Analisar bem o tema, gente, o que é que dificulta vocês ao escrever, vocês não analisam, mas analisar é buscar os porquês, as causas, pensar as consequências, por que que a situação está assim hoje, né? E eu estava trabalhando outro dia, um tema com meus alunos, sobre a cultura das queimadas, né? Até esse tema aí que está muito batido, essa questão das queimadas, mas aí nós buscamos a cultura das queimadas. Olha que coisa interessante. A queimada no nosso país, principalmente em algumas regiões, ela é cultural. As pessoas põem fogo em tudo, aqui em Porá, ninguém sabe, ou pouca gente sabe varrer uma porta, varrer a rua e colocar no saco de lixo, todo mundo põe fogo. E essa cultura, ela se espalha pelo Brasil afora. E eu fui buscar, para trabalhar com eles, eu fui buscar de onde vem essa cultura. Você sabe, Kai, de onde vem essa cultura das queimadas no Brasil? Não, não sei. Pois é, gente. Sabe de onde vem? Do ciclo da cana de açúcar. Eu fui buscar, isso aí eu tive que buscar. quando os escravos colocavam fogo na cana para limpar a cana e limpavam o terreno para poder levar para o engenho. Então, a cultura das queimadas, olha que coisa interessante, você pode fazer essa volta histórica, você pode começar seu texto com essa volta histórica. Volta na cultura, você pode vir com essa informação da cultura das queimadas e elas prevalecem até hoje. E o que é cultura? É aquilo que você não reflete sobre ele. É você, eu faço porque meu pai fazia, porque meu avô fazia, meu bisavô fazia e sempre deu certo, então eu vou continuar fazendo. Isso é uma cultura, as pessoas não refletem. Isso é analisar a proposta e é muito importante que vocês analisem. Depois, seguir a estrutura de secação, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Não elaborar parágrafos muito curtos, tá? E nem muito longos. Ah, detalhe, parágrafo muito curto, ele é chamado parágrafo embrionário. O que é o embrião? O feto, que não desenvolveu ainda, então ele fica pequenininho. O que é considerado parágrafo embrionário? Tem duas linhas apenas. Parágrafo com duas linhas, seu texto perde nota demais na competência 2. Cuidado, tá? Completar todas as ideias e quanto ao repertório. Ele precisa ser legitimado, que é um repertório que tem respaldo da ciência, das artes, do meio, científico aí, que eu coloquei ciências, artes, reconhecimento pelo meio acadêmico. Pertinente ao tema que ele tem, que ele é referente àquele tema e com uso produtivo, que é você discutir esse, essa citação que você fez lá dentro do seu texto. Ok, pode, podemos seguir. Então, eu coloquei aqui algumas sugestões que vocês podem usar como repertório sociocultural. nós temos filmes, séries, que eu sei que vocês assistem muitas séries, obra literária, gente, como a literatura nos ajuda. Aquela obra, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, ela é fantástica. você trabalhar em muitos, muitos temas, muitos temas. Ela aborda muitos temas, faz uma crítica muito interessante. Conversando com Vidas Secas, nós temos aqui em Goiás o autor da Enxada, Bernardo Ellis. Fantástico, Bernardo Ellis. Ele tem Enxada, ele tem Em Hora dos Anjos, Acheia do Corumbá, muito interessante. Leiam, acho que vocês até leram, se não me engano. vocês podem citar novela, jornal, revista, pintura, escultura, o que mais? Vamos lá. Pode passar, Caia. Fatos históricos, eu coloquei alguns aqui, e já que esse material vai ficar disponibilizado para vocês, vocês vão pesquisar, vocês vão se apropriar desses conceitos aí. Olha, Segunda Guerra Mundial foi um marco na nossa história. assim como essa pandemia já está sendo e vai ser um marco para o resto da nossa vida. Eu acredito que a Laib e o Caio concordam com isso. Vai chegar uma época que as pessoas vão falar assim, ah, na época da Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra, e como a gente fala, eles vão falar, ah, no período da pandemia, isso foi essa pandemia, isso foi pós-pandemia. E aí nós temos alguns fatos que também já marcam isso, que é a peste bubônica, a peste negra, não é? Aí nós temos evolução industrial, revolução tecnológica, Fordismo, Toyotismo, globalização, então são conceitos que você tem que conhecer. Várias áreas de conhecimento, literatura, geografia, história, filosofia, sociologia, biologia, Constituição Brasileira, ECA, Lei Maria da Penha, e aí vai, depois o Caio pode ajudar vocês a levantar, e a Laib levantar mais alguns temas aí que vocês poderão usar como citação, que são inúmeros, inúmeros. Vamos lá. E na competência, competência 2, tem alguma pergunta, meninos? Se tiver, podem fazer, senão eu vou continuando. Tá ok, né? Competência 3, o que é que é cobrado na competência 3? Ah, fala assim, olha, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, que são aquelas informações que vocês tiveram ao longo da vida de vocês, fatos, opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista. Então, o que é que é isso aqui? O projeto de texto. Traduzindo, projeto de texto. O que é que eu cobro nessa competência? O que é que nós avaliamos vocês aí? Desculpa. Olha, precisa ter tese, argumentos que confirmam essa tese, proposta de intervenção, que resolve o problema que vocês discutiram. Só isso. Esqueci trazer um copo com água, né? Mas vamos, pode passar, Caio. Bom, vamos lá. Problemas relacionados à competência 3 que comprometem o seu texto. Primeiro, ausência do projeto de texto. Sabe aquele texto que você pega e você vê que o aluno foi escrevendo aleatoriamente? Eu sempre falo pra eles, vocês fazem assim, vocês fazem a introdução, aí pensa assim, o que é que eu vou escrever agora? E aí? Pensa, pensa e escreve alguma coisa. Tá relacionado, mas não conversa, não tem uma ligação direta. Foi esse segundo parado. Aí vai pro terceiro parado. E agora, o que é que eu escrevo? Escreve de novo. Não tem um projeto. Sua ideia é jogada. Vai jogando assim e não tem um projeto. Argumentos que não confirmam a sua tese. Esses argumentos vêm aleatórios. Ou então, às vezes, nem tem uma tese, né, gente? Você joga ali e não tem uma tese. Argumentos que não confirmam essa tese. Argumentos não hierarquizados. O que é isso? Hierarquizados. Quando você vai elaborar o seu projeto, você pensa nos seus argumentos. Pensar os argumentos é levantar ideia. Levantar ideia. Eu quero fazer isso com vocês na semana que vem. Vai levantando as ideias. Levantou as ideias? Algumas você vai ver um punhado de ideia na sua cabeça. Algumas você vai descartar. Jogar fora. Essa aqui não, porque essa aqui, todo mundo vai falar. Essa aqui não tem peso. e tem algumas que você vai selecionar. Esses argumentos aqui, essas ideias eu vou usar. Aí, dentro dessas que você vai usar, você pensa, qual é a mais importante? Qual vai ser meu carro-chefe? Ah, essa aqui é a mais importante. Ela vem aqui no meu lugar. Depois vem essa, vem essa. Eu vou discutir mais. Essa é a mais importante. A minha proposta de intervenção tem que vir para resolver o que você discutiu nessa ideia mais importante. Se não der para abarcar todas, essa é a mais importante. Inclusive, quando a gente estava falando sobre a cultura das queimadas, por exemplo, o que é, o que é que as queimadas, em quais aspectos as queimadas podem prejudicar? Nós podemos fazer dois recortes aí desse tema. Principalmente, o meio ambiente e a saúde das pessoas. Não é isso? São os dois aspectos que vem agora, né? Que eu posso levantar como fazer parte da minha tese. As queimadas prejudicam o meio ambiente e a saúde das pessoas. Entre o meio ambiente e a saúde das pessoas, qual desses dois argumentos que é o mais importante, mas tem mais peso, não é? Mais peso. O que prejudica mais? As queimadas prejudicam mais o meio ambiente, não é? Então, esse é o argumento mais importante. Na hierarquia, ele é o mais importante. Em relação a essa questão do meio ambiente, o que é que vai prejudicar? O que é que queimado prejudica relacionado ao meio ambiente? Olha, elimina muitas espécies, tanto animais quanto plantas, empobrece o solo. E aí vai, tá vendo? Nisso daí, você vai hierarquizando também. Quais são os argumentos mais importantes? Quais de mais peso? Evita aquele que você sabe que todo mundo vai falar, que é o lugar comum. Pega os de mais peso. E aí, minha proposta de intervenção, então, vai ser pra resolver esse problema. Eu vou conseguir resolver o problema das queimadas? Gente, não tem essa pretensão, não. Eu vou minimizar esse problema, eu vou amenizar esse problema, eu vou diminuir esse problema, tá? Eu não vou resolver, porque tem coisas que são impossíveis, né? E aí, proposta de intervenção que dialoga com a tese, com os argumentos, foi o que eu disse agora, que não dialoga, né? Então, é um problema. Não desenvolve todos os argumentos propostos na tese, muito interessante isso aqui. Isso aqui, olha, é o que mais dificulta, às vezes, fechar essa competência. E essa competência, meninos, é a alma do seu texto. Essa aqui é o seu texto. Nós temos duas competências que ficam na superfície textual, que não entram na ideia, que são competência 1, que é ortografia, acentuação, concordância, regência, e a competência 4, eu estou dizendo 4, assim, 4, que é o uso dos conectivos. A 2, A 3 e A 5 é na estrutura mais profunda do texto, e A 3, eu falo que é a alma do texto. São suas ideias. Eu chamo muita atenção dos meninos, porque eles já começam argumentando, eles não argumentam o problema. Não apresentam o tema, né? Não apresentam. Aí, gera um problema, porque full etapa, queima etapa da construção textual deles. E aí, seu texto vai ficar faltando uma parte, ele não tem as três partes do texto. Está faltando uma parte, perde nota na competência 2, que é lá, estrutura textual. E, consequentemente, perde aqui, porque sua ideia não ficou amarrada. As partes do texto têm que estar conversando uma com a outra, elas têm que ficar amarradas. Vocês viram o que aconteceu primeiro aqui hoje nessa aula? O que a professora Laíbe fez primeiro? Ela me apresentou. Ela me apresentou, para depois eu começar a falar. Isso é introdução, precisa ter essa introdução, né? Então, olha, quando você propõe na tese falar sobre os aspectos que a queimada prejudica, são aspectos ambientais e na saúde do ser humano, e você discute só os ambientais, deixa de lado a saúde do ser humano. Você não atendeu plenamente a que você propôs, então você perde nota o seu texto prejudicado, não falou tudo o que precisava. E outro aspecto grave, quando você entra em contradição no seu texto, afirma algo num paráquio, no outro você fala o contrário. E um elemento que é muito fácil de fazer você entrar em contradição é o uso indevido de alguns conectivos, tá? Cuidado, você quer usar um conectivo e usa outro. Isso provoca uma contradição no seu texto inteirinho, tá? Nós vamos ainda comentar sobre isso também, né? Na competência 4. Vamos, Caio. Não, mas não era aí não. Acabou? Não. Ah, bom. Muita coisa ainda. E volta, volta ainda. Tem mais pra trás. Ah. Então, o que é projeto de texto? Vem aí mesmo. Ah, ah. Pera aí. Volta, Caio. Deixa eu ver se é essa anterior aí. Volta um pouquinho. Ah. Isso vai. Agora vamos na sequência. Próximo. Ah, isso. Agora é isso aí. Isso mesmo. Então, eu quis definir pra vocês aqui projeto de texto. O que é um projeto de texto? É um esquema. É um esquema. Você não vai fazer rascunho. É um esquema do seu texto. Sabe? Um esquemazinho que a gente faz anotando principais ideias. Isso é projeto de texto. É um esquema geral da estrutura de um texto. No qual se estabelecem os principais pontos. Então, principais pontos. Principais argumentos. pelos quais devem passar a argumentação a ser desenvolvidas. Então, no seu projeto de texto eu preciso ler o seu texto e eu visualizo. Por trás do seu texto ali eu visualizo. Sua tese. Seus argumentos. Proposta de intervenção. Tem isso claro? Você fez um projeto de texto. Aí, tanto é que lá na correção eu falo assim. Projeto de texto é mal elaborado. Mais ou menos assim. Bem elaborado, né? Ou não muito bem elaborado. Então, projeto de texto aqui, tá? Competência 3, projeto de texto. Projeto de texto é tese. Vocês se... Tem, assim, claro pra vocês o que é tese, meninos? Às vezes eu tô falando tese, tese e vocês não estão tendo muita clareza do que é uma tese. O que é uma tese? Tese, pessoal, é a ideia que você vai defender. Quando eu falei pra vocês em relação à cultura das queimadas que essa cultura, né? Eu vou fazer essa volta histórica lá na minha introdução, falar do ciclo da cana-de-açúcar e eu posso dizer que essa cultura ela causa danos, causa malefícios, que é mais bonito que danos, né? Causa malefícios ao meio ambiente e à saúde do ser humano. Olha, essa é a minha tese. Eu vou defender essa ideia. Eu vou argumentar, eu vou comprovar, eu vou fazer citação. Tudo pra defender essa ideia que é a cultura, a persistência... A persistência dessa cultura não. Que a persistência da cultura das queimadas ela causa malefício, essa persistência, veja bem, e eu depois quero comentar sobre isso, ela causa malefícios para o meio ambiente e na minha tese vai ser só isso, para o meio ambiente e para a saúde do ser humano. Porque se eu falar tudo aqui na introdução, eu não vou querer ler o restante do seu texto. Aí no primeiro parágrafo, como eu hierarquizei sendo os prejuízos ao meio ambiente como sendo mais relevante, primeiro parágrafo, eu vou falar sobre os prejuízos, que é a cultura das queimadas causa ao meio ambiente, todos eles, eu vou vir com citação, e aí eu posso citar casos que aconteceram, por exemplo, as queimadas agora do Pantanal, eu posso citar até fora do Brasil, lá na Austrália, ano passado, vocês lembram que problema sério que foi, não é? E depois eu vou vir falando sobre as consequências na saúde das pessoas, dos seres humanos. Então, essa é a minha tese, essa é a ideia que eu vou defender, tá? Como é que eu faço para encontrar a tese, pessoal? Faça uma pergunta para o seu tema, para a sua proposta. Vamos partir dessa proposta, para o existente da cultura das queimadas no Brasil. E eu vou perguntar, eu posso elaborar várias perguntas e ver qual aqui fica melhor, que eu sei responder melhor, que eu tenho mais propriedade para responder. Eu posso perguntar, quais os problemas causados pela cultura das queimadas no Brasil? Olha, eu já achei, então, causa problemas ao meio ambiente e causa problemas à saúde do ser humano. Viu como é fácil? Eu posso fazer outras perguntas também. Eu posso perguntar, por que que a cultura das queimadas ainda persiste no Brasil? Eu já tenho outro viés, tá vendo? E quando eu falo a persistência da cultura das queimadas, e já isso, qual o indício que isso já traz? Persiste, ou seja, vem de longas datas. Por isso que eu fiz, que eu fui buscar a informação, quando que surgiu, onde surgiu, e aí eu encontrei essa resposta que foi lá no ciclo da cana-de-açúcar, tá? Vamos para o próximo. Eu já tenho só uns 15 minutos. Então, o que é que favorece aqui vocês para ter uma nota melhor na competência 3? Primeiro, fazer um bom projeto, que é isso que eu estou falando. Meninos, não queiram fazer um texto sem fazer esse projeto. Vocês ganham tempo, vocês acham que perdem, mas vocês ganham tempo. Fazer uma leitura atenta da proposta, elaborar uma pergunta a partir da proposta, que foi o que eu fiz aqui agora, né? Proceder ao levantamento das ideias, selecionar as de maior peso e mais pertinentes ao ponto de vista, que foi o que eu fui fazendo aqui com vocês. Ao elaborar a tese, olha, fazer dois recortes do tema. Eu falo dois, porque nós temos dois parágrafos. Se você fizer um recorte só, tem tema que você pode fazer um recorte só, porque ele dá mais para você fazer uma discussão grande. Agora, se for um tema que dá mais para você fazer dois recortes, fica bom, porque um parágrafo você fala de um recorte, o outro parágrafo você fala do outro recorte. Proceder à hierarquia dos argumentos e pensar a proposta de intervenção. Aqui na tese, você já tem que pensar o que é que vai resolver. Você já tem que fazer o levantamento da proposta de intervenção, que eu vou ensinar vocês a fazerem também. Vamos para o próximo. A Laíber, eu posso exceder um pouquinho aí, oito e meia, se não der para fechar? É tranquilo, é verdade. Tranquilo? Então está ótimo. Vamos lá. O que mais que eu preciso fazer? Aí buscar a citação. É verdade, desculpa. Pode seguir, pode ir. Ok. Quando eu estiver fazendo o meu projeto de texto, eu já vou pensar as citações também. A nota do lado ali, o que eu posso citar? Olha, eu posso citar o círculo da cana de açúcar, eu posso citar, se não me engano, aquele livro Fogo Morto trata qualquer questão de incêndio, qualquer coisa assim. Então você vai buscando. Busque na sua memória. Vocês têm muita informação. O que às vezes vocês não sabem é fazer uso dessa informação dentro da sua produção. Desenvolver o texto fazendo uso dos conectivos adequados e fazer uma revisão antes de passar a língua. Estão vendo? A gente quer tranquilo? Podemos ir, Caio. Competência 4. Alguma pergunta em relação à competência 3 aqui, meninos? Se tiver, podem fazer. Competência 4. Nós vamos trabalhar coesão textual. O uso dos conectivos, dos elementos coesivos. E eu não vou especificar demais aqui, não, porque aparece minha Laíba e falou que essa aqui até vocês estão, vocês sabem fazer uso. Mas algumas coisas eu ainda vou comentar aqui. Veja bem. O que é coesão? É a ligação, a relação, os nexos que se estabelecem entre os elementos que constituem o espécie textual. Eu vou ser bem pontual. Você precisa usar conectivo. Iniciando cada parágrafo, o primeiro não é necessário, que é a introdução. Mas o segundo, o terceiro e o quarto é necessário. E ligando todos os períodos um ao outro. Lembra que eu falei que cada parágrafo tem que ser dividido em dois ou três períodos? Estão ligando um período ao outro e tem que ter um conectivo. Então, é isso aqui, coesão intraparágrafo e coesão interparágrafo. Eu coloquei dois de um. O que é isso aqui? Para vocês, e essa competência, pessoal, é uma das competências fáceis de vocês fechar os 200 pontos. A quatro e a cinco é muito tranquila. Para vocês fechar os 200 pontos na competência quatro, o que vocês precisam fazer? usar dois conectivos entre os parágrafos. Eu falei três, mas a exigência é dois. Eu falo três porque a gente tem que ter uma margem de erro aí, porque às vezes você erra um, não está muito bem colocado. Como é que é esse coletivo entre os parágrafos, entre um parágrafo e outro? Nós chamamos de operador argumentativo. O que é que eu... Tem que ser operador argumentativo, gente, então não vale, tá? Ele é nulo. Não tira nota, mas também não ganha nota. O que é o operador argumentativo? É aquele conectivo que retoma a ideia que foi apresentada no parágrafo anterior e projeta para o seguinte. Conectivos típicos dos operadores argumentativos. Quando você usa o primeiro parágrafo em primeiro lugar, em segundo lugar, é um operador argumentativo, tá vendo? Em segundo lugar, que retomou o primeiro e depois vir para o segundo. Em segunda instância, diante do exposto, desta forma, e o portanto. Usem o portanto no último parágrafo. O portanto é o conclusivo. São operadores argumentativos. E pelo menos um conectivo normal, que não precisa ser necessariamente operador argumentativo, entre um período e outro. Todos os parágrafos têm que ter pelo menos um conectivo dentro desse parágrafo. Podemos passar. Olha, então, o que são conectivos intraparágrafos, que estabelecem relação entre ideias apresentadas em um mesmo parágrafo. Intra, dentro. Inter, entre um parágrafo e outro. Estabelece relação entre ideias apresentadas, como aqui apresentadas, né? Entre parágrafos diferentes, dentro dos parágrafos, Aliás, ligando um parágrafo ao outro, tá? Intra, dentro, inter, entre. Vocês não têm que saber essa palavra, não. Têm que saber fazer o uso, tá? Podemos seguir. Ainda temos muito o que falar aqui. Olha, eu quis colocar isso aqui porque é um exemplo de como é que vocês vão usar. Observa que os conectivos, eles estão negritados. No primeiro parágrafo, nós temos, iniciando o primeiro parágrafo, nós não temos conectivo, porque eu falei que não precisava. Aí, dentro do primeiro parágrafo, aí, olha, nós temos esse e entretanto. Iniciante, segundo parágrafo, diante deste cenário, diante do exposto, desta forma, são operadores argumentativos. Aí, tem aqui, um embora, tá vendo? Todos os parágrafos foram divididos em mais de um período. Depois, por outro lado, é um operador argumentativo. Além disso, e o portanto, finalizando o texto aqui no último parágrafo, né? Quando nós temos, tendo em vista, tá vendo? São conectivos. simples de usar, não tem nada de complicado. Agora, o que é que prejudica o seu texto? Quando você usa um conectivo incoerente, você quer dar uma ideia de adição, você usa um conectivo adversativo. Você quer dar uma ideia de conclusão, você usa um explicativo. Aí, compromete seu texto, tá? Não pode. Outra coisa que não pode, repetir conectivo, gente. Não pode ter nenhuma repetição, por favor, tá? Então, pegue uma tabelinha de conectivo. Ao fazer o seu texto agora, enquanto você não tá fazendo pra valer na prova, faça esse texto com a tabelinha de conectivo do lado, olhando qual conectivo eu posso colocar aqui. Tem umas tabelinhas, vocês acham até na internet, umas tabelinhas que trazem assim, para contrapor, para adicionar, para conclusão. Já tem na direitinha, é só você encaixar. E você aprende, cria um padrão pra você e vai te ajudar no dia da prova. Claro que, dependendo do assunto, você vai ter que mudar. Vai dar pra usar aquele nariz de palhaço encaixadinho, né? Mas já vai te ajudar. Podemos seguir, Caio. Bom, problemas relacionados à competência 4. O que compromete o seu texto? Ah, tá, não tinha falado. Texto em forma de monobloco. O que é monobloco, gente? Lá na competência 4. Sabe aquele texto que você começa na primeira linha e vai colocar o ponto final só na última linha, que não divide parágrafo? Isso é monobloco. Tem muito. Fez monobloco, só 80 pontos na competência 4. Repetições, palavras e conectivos, você não pode repetir. Uso incoerente de conectivos. Eu falei, você quer dar uma ideia conectiva que dá outra ideia. E ausência de conectivos? Tanto dentro quanto dentro os parágrafos. Não pode você simplesmente apagar o conectivo, tá? Porque nessa competência cobra exatamente os conectivos, tá? O uso desses conectivos. e essa competência é muito fácil de fechar os 200 pontos. Então, é só você atender. Conectivo, iniciando os três parágrafos. Dois, tem que ser operador argumentativo, que é aquele que retoma a ideia. E dentro do parágrafo, você tem que usar ligando todos os períodos um ao outro e ainda entre palavras, entre ideias, você precisa usar também, né? Que são as conjunções, as preposições, as substituições, tudo isso confere aí coesão ao seu texto. Podemos seguir. Tá. Aqui nós, eu quis trazer pra vocês algumas incoerências relacionadas a uso de conectivos. Olha aqui, no exemplo 1. A intolerância cresce no Brasil, mas a violência aumenta. Olha, o mas é um conectivo adversativo. A ideia que precisaria ter vindo aqui, o conectivo, que expressasse uma ideia de soma, não é, gente? Nesse caso, então, o que que ficou? O que que tampou aí? Tá. Nesse caso, percebe-se a presença do conectivo, mas mobilizado com uma função diferente da que lhe é própria. A segunda oração é consequência da primeira, ou seja, entre elas deveria haver uma relação conclusiva característica conectiva se comportando por esse motivo, ou ainda uma relação aditiva, por intermédio do erro. Não poderia ter usado o MAS, tá, gente? Então, ficou uma incoerência e isso é um erro que perde nota. O texto que tem um uso de um conectivo indevido, ele não chega a 200 pontos. Um uso indevido, tá? A ausência em um ou outro ponto pode ter, mas o erro, o uso indevido não pode, tá? Podemos ir para o próximo. Tem mais um exemplo aí. Olha, olha esse exemplo dois aqui. O governo tem o combate da intolerância religiosa no Brasil, portanto, os intolerantes continuam agredindo os que seguem outras religiões. Isso é tudo é redação de aluno. Veja bem, esse portanto não caberia aí. O portanto que é conclusivo aparece simulando a função adversativa. Não deveria vir aí o MAS, né? O governo tem o combate da intolerância religiosa no Brasil, mas os intolerantes continuam, né? Então teria que vir uma adversativa aí. Pode seguir, Kai. Vamos? Para o próximo? Tá. Não, para aí, volta um pouquinho. Isso. A relação entre pais e filhos melhoraria se os pais dessem mais importância aos filhos onde esses pudessem opinar mais. vejam bem, gente. Eu vou só comentar esse uso desse onde aqui. Eu coloquei de propósito. É um conectivo que a maioria dos alunos usam quando eles não sabem o que usar. Não sabem qual conectivo? Vai cravando onde, tudo quanto é lugar, onde ou quando. Onde só pode ser usado na indicação de lugar. E o pior, ainda usam aonde, né? Então aí eu vou ter dois erros, gente. Um erro de ortografia e um erro de colocar no conectivo. Porque o aonde eu posso usar ele existe sem uma indicação de movimento. E quando o aluno usa aonde no lugar de onde? Aí é só um erro de ortografia. Então, onde está de cidade, lugar parado, onde você mora, onde você estuda e aonde movimento, aonde você vai, tá? Então, onde só na indicação de lugar. Nunca usem o onde em outras circunstâncias, ele é inadequado, tá? Podemos seguir. Professora, a gente tem só cinco minutos, tá? Hã? A gente tem só cinco minutos agora, tá? Então, nós vamos só fechar a competência 4 e eu deixo a 5 para a próxima aula, pode ser? Então, vamos. Pode sim, tranquilo. Então, tá. Olha, para você ficar com nota máxima na competência 4, o que você precisa fazer? Repertório coesivo bastante especificado, ou seja, não repetir os conectivos aos estes recursos coesivos em raros momentos, então, deixar de usar em raros momentos e ou raras repetições não pode haver inadequação, que eu falei para vocês. Pode ter uma ou outra repetição, uma ou outra, e nenhuma inadequação, nenhum erro, ok? e eu acho que está concluindo a 4, vamos ver se o próximo já é a 5. Não. Então, algumas sugestões. Vamos fechar esse slide aqui e a gente já para, tá? Olha, o que eu preciso fazer? Dividir o texto em pelo menos quatro parágrafos, isso é fundamental, lógico, né? Usar operadores argumentativos entre os parágrafos, então, entre um parágrafo e outro, operador argumentativo. Usar conectivos dentro dos parágrafos, não repetir conectivos. Muitas vezes o aluno usa um conectivo só em todas as situações. Ter cuidado para não cometer incoerências quanto a uso de conectivos. Onde? Só na indicação de lugar. Quando? Na indicação de tempo. E outra coisa, ter em mãos uma tabela com os principais conectivos. É uma boa forma para você aprender a usar, para você se inteirar daqueles conectivos, porque lá na tabelinha vem falando. Para indicar a causa, para indicar a consequência, para indicar adição, conclusão. E aí você vai se apropriando daqueles conectivos e vai aprendendo a usar de forma correta. Bom, meninos, eu vou deixar esses últimos minutinhos para os comentários da Laíba e do Caio e para as perguntas que vocês quiserem fazer, fiquem à vontade. Podem fazer, eu estou aqui para responder. Eu sei que uma aula só é muito pouco, para um assunto tão amplo, mas vamos tirando as dúvidas aí. Os alunos têm alguma dúvida, algum questionamento para a professora? Alguma observação? Podem fazer. e não? Então, professora, eu quero agradecer a senhora por essa participação, a disponibilidade, né, do seu tempo para enriquecer esse momento de conhecimento, de aprendizado dos meninos. Eu quero agradecer. para a próxima oficina sexta-feira, tá? Ok, certinho. E qualquer coisa precisar durante a semana, só contar com a gente, né, com a escola, a escola agradece também, né, em nome da coordenação. Eu sou de Caio, né, por sempre estar no suporte técnico, e deixo de agradecer aos alunos também que estiveram presentes, né, nessa aula, e aguardar os alunos para a sexta também, né, Caio? Só queria mostrar aqui a questão do blog, a postagem, né, então, está aqui já a agenda do dia 27, que foi hoje, e a do dia 4, que será sexta-feira que vem. Além do link da entrar na aula, está aqui, os slides que a professora utilizou hoje, dia 27 do 11, clique aqui, vai baixar os slides. E logo que terminar a aula aqui, a gente vai colocar aqui já essa gravação, né, da aula de hoje. Então, muito obrigado, piedade, sempre bom ouvi-la, né, a gente sabe da sua capacidade e autoridade em trabalhar essas questões, e não é só por profissão e nem só por formação, mas parece que é por gosto, né, e aí isso faz a coisa ser muito mais interessante e agradável. Muito obrigado. Eu que agradeço, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês, eu sempre me coloco à disposição para o Colégio Alistão, para outras escolas, mas o Colégio Alistão, igual eu falei no começo, é minha casa, estive lá muitos anos e meus colegas aí, Caio, né, trabalhei com Caio muito tempo em três lugares, não foi, Caio? Nós trabalhamos juntos e a Laíber também, você foi minha aluna, não é, Laíber? Fui, fui aluna. Minha aluna na UESG? Lá na UESG. Então, isso é um prazer muito grande, né, estar com vocês e eu espero ter contribuído, obrigado aos alunos, dúvidas, podem mandar, anotem algumas questões que vocês tiverem dúvidas para a próxima aula, vamos comentar um pouco, eu senti falta de ouvir a voz de vocês, eu gosto de interagir com os alunos, mas no mais, muito obrigado e até a próxima semana, pessoal, valeu. Até, piedade, com Deus. Tchau.